Sinceramente, eu fiquei pé da vida com essa plataforma. Eu postei um vídeo do meu filho, ele pedindo pra eu comprar laranjas pra ele. O vídeo tava tão bacaninha, bem editado, com trilha sonora. Eu achei muito interessante, compartilhei com vocês. E o Kawai simplesmente mandou uma mensagem pra mim, baniu meu vídeo e disse que eu violei as diretrizes da plataforma. Cara, sinceramente, olha só, o Kawai deveria prestar atenção e banir esse tipo de conteúdo aqui, ó. Olha só o que o cara falou aqui, ó. Presta bem atenção aí, rapaziada. Vou cobrir aqui o nome. Ó. Sem dúvida nenhuma, essa informação é falsa. E por que a plataforma não ban? Sem falar que tá, ó, degreendo a imagem dessa pessoa, né? Tá falando coisas maldosas sobre essa pessoa. E envolvendo também esse outro senhor aqui. Cara, sinceramente, eu não entendo por que a plataforma permite. Não tenho nada contra, pessoal. Mulheres seminuas, rebolando. Homem seminuas, dançando. E pessoas postando informações maldosas, ou até, digamos assim, criminosas aqui. E a plataforma não banha esse tipo de conteúdo. Já o vídeo de uma criança, por estar sem camisa, não aceita. Deixe nos comentários aqui. Você é a favor ou contra esse tipo de conteúdo? Outra coisa. Ah, você é contra as pessoas fazerem o trabalho. Mulher ficar de calcinha. Vamos ficar de cueca, rebolando. Não, cara. Eu não sou contra. Acho. É injusto. Essa é a palavra. Eu acho injusto. A plataforma não permitir o vídeo de uma criança com o pai postando e narrando aquela história. Ele banir e aceitar esse tipo de conteúdo aqui. Porque se meu filho ou minha filha, que são de menores, pego o meu celular para estar vendo meus vídeos e aparece essa informação. Minha filha já sabe ler. E aí? Eu acho que a plataforma deveria tomar mais cuidado e vigiar bem nessas informações e banir esse tipo de conteúdo. Comenta aqui o que você acha dessa minha informação. Você é contra ou a favor as minhas palavras? Comenta aqui o que você acha dessa minha informação.